E o Diffas de Sergipe, olha, nossa. Uau. Foi no mês de dezembro, junto com o homem ser superfusão linda. Mulan. A gente tinha que fazer isso, tinha que fazer um bem bolado. É, não é? Foi incrível, vamos fazer. Adoro, que lindo. É, Mulan também. Você fez também, Mulan, né? Fiz, fiz o couro. Aqueles couros lá. Aquelas gueixas lá, eu sou uma delas. Mas não vai fracassar como a floca em dia vai murchar. É, da-da-di-da-di-da-di-da-da, pra honrar a todas nós. Eu cantei esse couro. Minha voz dá pra ver bem a minha voz nisso aí. Aí, a sapate ser bárbara. É, nossa, muito bom. Eu, Aline, Kika e Nádia. É. É, isso mesmo. Nossa, que lindo. A Nádia que faz aquele... Muito raro, ela faz aquela velha... Fumado vai ficar bem. Bem a cara da Nádia, isso. Ah, esse é lindo, é lindo. É lindo, que filme lindo, né? Lindo demais. É um que todo mundo... Todo lugar que eu vou... Fiz um podcast, é... Doc, que é o do Iago, que ele é um médico sensacional. Marido de Laís Macedo, que é uma dubladora que teve aqui também. Aí ele me convidou pra ir no podcast dele. Falamos de Mulan e todo mundo falando. Todo lugar tem sempre que falar de Mulan. Ai, que lindo. Que filme lindo. A música, aquela música da Reflection, né? Ah, Lê essa longa, né? É, pô. Vamos falar de uma pessoa que é assim, né? Ah, ela fazendo o Miss Saigon. Aquela audição dela, do Miss Saigon. Ai, cara, é demais. Gente, quem não sabe quem é a Lê essa longa, por favor... Não, tem que descobrir ontem. É, vai no YouTube e faz a audição da Lê essa longa pro Miss Saigon. É lindo demais aquilo. Pequenininha lendo, né? You are sunlight and diamond Born by the gods of fortune. Aí ela erra a nota. But the fortune... Não é fortune. Aí ela... Desculpa. É, meu... Que amor. Que linda, de novo. Eu amo esse repertório, eu canto esse repertório aí. Ai, coisa linda, né? É lindo demais. Todo esse repertório. É lindo demais. É muito emocionante isso. Esse repertório que ela canta, ela tem essa coisa, né? Dessa doce, assim, da voz um pouco. Eu gosto, eu gosto muito do canto dela. Acho muito lindo. É lindo demais. Né? É lindo demais. É lindo demais. Tudo. Eu sou fanático por ela. Eu também. Tudo que ela faz. E acho que a Cacau faz muito bem ela, o timbre, que se aproxima muito. Faz lindo, lindo, lindo. Tipo Beata Tipo Beata ão